Felipe Martins, assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, virou réu por suposto crime de racismo. Durante uma sessão no Senado, em 24 de março, ele fez um gesto considerado pela oposição como símbolo da supremacia branca. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal no último dia 8 e aceita na quarta-feira por Marcos Vinícius Reis Bastos, juiz federal da 12ª Vara de Justiça Federal do Distrito Federal. Aspas. A denúncia se fez acompanhar de documentos que lhe conferem verossimilhança. Fechou aspas. Argumentou o juiz na decisão, citando um relatório da Polícia Legislativa do Senado, além de um laudo pericial e vídeos da cena. Martins responderá, segundo a lei de crimes raciais, porque teria praticado e induzido a discriminação e o preconceito. A pena pode ser de prisão de 1 a 3 anos, pagamento de multa mínima de 30 mil reais e perda do cargo público. Queremos ouvi-la, Ana. Temos dois minutos. Essa história é absolutamente inacreditável. A gente vê que existe, sim, uma certa perseguição ao que a oposição e a militância contra o governo federal chama de ala ideológica no governo, embora quando nas administrações petistas ninguém fazia parte de ala ideológica. O PT não anda de mãos dadas com nenhuma ditadura, nenhum comunista, nenhum socialista aí pelo mundo. Mas, enfim, a gente vê que existe, sim, uma onda de perseguição ao ministro Ernesto Araújo. Ontem foi o ministro Ricardo Salles pediu demissão. Próximo na lista, obviamente, é o assessor para assuntos especiais, assuntos internacionais, o Felipe Martins. Toda vez que esse assunto vem à tona, Vitor, eu faço questão de ler uma carta da presidente da comunidade internacional Brasil e Israel, a Jane Silva, uma carta que ela enviou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde, de acordo com ela, ela diz que o Felipe é apoiador das causas que ela defende pela paz no Oriente Médio e que ela conhece o Felipe há 10 anos, mesmo antes dele ser assessor do presidente da República. Aí, na carta, ela continua. A comunidade Brasil-Israel solicita ao senhor, no caso, o presidente do Senado, a grandeza e a bondade de não referendar a injustiça de apoiar a imputação de uma acusação leviana e que não tem fundamento na verdade. Escreve aí Silva, que, como eu mencionei, diz que conhece o Felipe há pelo menos 10 anos. E, no final, ela diz, no que se refere ao Felipe, a simples acusação a um judeu, como ele, de pertencer a qualquer grupo que defenda o antissemitismo já é abjeto e uma injustiça enorme. Levar isso adiante seria algo a chancelar a injustiça da acusação com o nome do Senado da República. Então, fica aí a carta, os judeus defendendo Felipe Martins. É um absurdo essa história toda, Vitor.